Uma pesquisa aponta que as redes sociais terão forte influência nas eleições presenciais dos Estados Unidos. Vitor Brown. Um levantamento divulgado pela plataforma Social Bakers de soluções para otimização de performance corporativa em redes sociais afirma que as mídias sociais estão desempenhando um papel mais importante do que nunca na corrida presidencial norte-americana. O relatório destaca que Donald Trump e Joe Biden estão utilizando grandes orçamentos para as estratégias nas redes sociais. Indica também que 72% dos cidadãos americanos com idade para votar usam ativamente as redes sociais, sendo que 69% deles utilizam somente o Facebook. O pré-sales consultante da Social Bakers, Felipe Ferrari, afirma que chama a atenção o crescimento do engajamento de Biden nas redes sociais. Ele no início do ano tinha uma relevância muito pequena, ele tinha um número de interações muito menor do que o Trump, por exemplo. Porém, ao longo do ano ele foi crescendo, ele foi construindo essa base, ele foi crescendo tanto em seguidores quanto em engajamento. E a gente percebe que agora no meio de setembro ele conseguiu ter já metade do volume de interações que o Trump tem, porém com oito vezes menos seguidores. Felipe Ferrari explica que as redes sociais ajudam os candidatos a montar as campanhas. Então eles conseguem entender quais são as pautas e quais são os temas aonde eles têm o maior engajamento, aonde eles conseguem maior compartilhamento, aonde os usuários conversam mais com eles. E aí a partir daí eles também conseguem ir moldando o discurso deles e ir moldando também o que eles vão usar como plataforma mesmo para conseguir se eleger. A eleição presidencial está marcada para a próxima terça-feira, 3 de novembro. Porém, mais de 74 milhões de americanos já votaram antecipadamente.